Opa! Quer aprender como estudar matemática para o concurso da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje você vai aprender a tríade do método da MPP na prática. Então na resolução dos exercícios você já vai ver ali a tríade do método da MPP. Você também vai aprender como interpretar. Você vai aprender como interpretar e resolver questões de matemática na prática. E você também vai aprender a identificar problemas sobre progressão aritmética, funções, e análise combinatória. Você vai aprender tudo isso nessa aula de hoje. Então família, você já sabe como funciona aqui. Sem lero-lero, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, deixa eu jogar aqui o papel para o lado. Vamos lá, simbora. Repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá, família. Começando aqui a brincadeira. Aplicando e aprendendo com o método MPP na prática. Beleza? Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que o aluno vai fazer no exercício. Primeira coisa. Você vai interpretar a questão. E para interpretar a questão, você vai usar a primeira técnica do método MPP. Opa! Que é o método 250. É isso aí. Então primeira coisa, interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, você vai usar o método dos 50. Qual é o mantra MPP para o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Uma amostra era composta por 21 elementos em progressão aritmética. Sublinhar para interpretar. De primeiro termo igual a x e razão igual a y. Determine o vigésimo elemento dessa amostra. Então ele está querendo saber qual é o vigésimo elemento dessa amostra. Então vamos lá. Qual seria a opção que estaria aí o vigésimo elemento? Vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre progressão aritmética. Está aqui, ó. É um probleminha sobre progressão aritmética. E ele está querendo que você encontre o vigésimo elemento dessa amostra. Então, já interpretei a questão. Então já tem aí meio caminho andado. Por isso que o nome é método dos 50. Eu já estou com 50% do exercício. Eu já sei que é uma PA e que ele está querendo aí o vigésimo termo. Legal. Primeiro eu interpreto, né? Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora vamos lá. Para resolver essa questão, o aluno precisa saber a fórmula do termo geral. Só que eu vou te passar aqui um macete. Eu vou te ensinar a deduzir essa fórmula. Vamos lá. Ó, a partir do segundo vai seguir uma lógica. Olha só. Quem é o A2? É o A1 mais um R. Da onde vem esse 1R? 2 menos 1 é igual a 1. Olha que legal. O A3. Quem é o A3? O A3 é o A1 mais 2R. Da onde vem esse 2? É 3 menos 1 igual a 2. Aí eu vou dar um salto. Quem seria o A7? Seria o A1 mais 3R. Tudo em função do primeiro. Opa. Errei aqui. Seria o A1 mais 6R. Para ver se você está prestando atenção. Porque 7 menos 1 vai dar 6. Ih, Marcão, você errou. Cara, não errei não. É para ver se você está prestando atenção. Vamos lá. Ó, o A10. Quem é o A10? É o A1 mais 9R. Ih, Marcão, aprendi. Tudo lindo. Estou em Vegas. Aprendi. Caramba, cara. Lindo demais. Agora, vamos lá. Dando um fatality aí na questão. Quem seria, né? Então, quem seria aí o vigésimo termo? O A20. Que é o que ele está perguntando. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quem seria o A20? Vou até molhar aqui a palavra. Enquanto você coloca aí no chat. Vamos lá. Quem seria o A20? Pô, Marcão. Estou em Vegas. O A20 é o A1 mais 19R. Legal. Então, é só substituir. Ó, o A1 vale X e o R é de razão. E a razão vale Y. Aí, é só substituir. O A1 é o X e a razão é o Y. Então, o A20 seria igual a X mais 19Y. Isso aí está na letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, questãozinha, né? Tranquila, né? Suave. Sobre progressão aritmética. Então, a primeira foi para a conta. Passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Primeira coisa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 aneiras. O número de identificação pessoal, o PIN, é o nome usual para senhas de quatro caracteres utilizadas em chips de telefonia celular. Vamos lá. Vamos lá. Quantas senhas podem ser formadas de modo que sejam utilizados somente algarismos distintos e que o último dígito seja a pá. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Interpretando aqui a questão, percebemos que é um probleminha de princípio, é um probleminha clássico, de princípio fundamental da contagem. É um probleminha de análise combinatória, né? É um probleminha de princípio fundamental da contagem. Como é que eu sei que o problema é de princípio fundamental da contagem? É um probleminha de análise combinatória. A ideia de senhas. A ideia de senhas. Ele está querendo quantificar. Ele está te perguntando aí quantas senhas podem ser formadas. Então, sempre que ele perguntar, ele fizer esse tipo de pergunta, quantas senhas, quantas placas, quantos códigos, ou seja, ele querer ali quantificar agrupamentos numéricos, o probleminha é de princípio fundamental da contagem. É um probleminha de arranjo. O nome mais técnico é o probleminha de arranjo. Está sobre arranjo. Por quê? Agora a ordem importa. Agora a ordem importa. Mas a gente não precisa se aprofundar muito nisso. É só você se ligar nas palavras-chave. Senhas, códigos, placas de automóveis, número de telefone. Então, tudo relacionado a grupos, a agrupamentos numéricos, o probleminha é de princípio fundamental da contagem. E para resolver esse tipo de problema, nós utilizamos as possibilidades. A gente não vai usar a fórmula. A gente vai usar a ideia das possibilidades. PFC, princípio fundamental da contagem. É um princípio multiplicativo, onde nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Ele quer formar ali uma senha de quatro caracteres. Um, dois, três, quatro. Aí, vamos lá. Só que essa senha, aí vem as restrições. Ela tem algarismos distintos. E o último dígito é par. Então, vamos lá. Os algarismos. Você sabe que os algarismos é de zero a nove. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, vamos lá. Ele está falando para a gente que o último é par. Então, quantas possibilidades eu tenho para a última etapa do problema? Aí, vamos lá. Quem são os algarismos pares? Zero, dois, quatro, seis e oito. Então, para a última etapa, eu tenho cinco possibilidades. Legal? Eu tenho cinco possibilidades. Agora, para a primeira etapa, agora eu voltei lá para o início da senha. Para a primeira etapa, eu não tenho nenhuma restrição. A princípio, eu posso usar qualquer um dos dez algarismos. Só que ele falou o seguinte, que essa senha tem algarismos o quê? Distintos. Como a última casa já está ocupada, significa que desses dez, eu já usei um. Eu já utilizei um. Então, desses dez que eu tenho agora, possíveis, eu já usei um. É aquele cara que está lá na última casa. Ah, Marcão, você usou o cinco, né, pá? Cara, ali não é o cinco, ali são cinco possibilidades. Né? Você está ouvindo voz, são cinco possibilidades. Legal? Então, dessas cinco, eu vou usar uma. Então, essa que eu vou usar, ali na última casinha, ela não pode aparecer novamente. Então, lá para a primeira casa, para a primeira etapa, eu não tenho dez. Eu tenho nove possibilidades. Para a segunda, eu não tenho nove, porque eu já usei uma. Então, eu teria oito possibilidades. E para a terceira, eu não tenho oito. Eu tenho sete. E agora, o que eu faço? Eu somo ou multiplico? Eu multiplico. Porque é um princípio multiplicativo. Aí, vamos lá. Nove vezes oito, setenta e dois. Vezes sete, quinhentos e quatro. Vezes cinco, dois mil quinhentos e vinte. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei. Eu sei que você está aí, não acreditando que é possível resolver questões de matemática para passar no concurso. Isso não é para mim. Isso não funciona. Eu sei que lágrimas estão rolando. Pode falar para o tio Marcão. Mas agora, para você não sofrer mais, preste atenção no que o tio vai falar para você. Cara, para você não sofrer mais, se liga na parada. Você precisa ter acesso a um método único que faz você interpretar e resolver qualquer questão de matemática de forma rápida e simples. Você precisa ter acesso ao método. Não dá mais para você ficar usando esses métodos arcaicos que não vão te levar a lugar nenhum. Já está mais que provado. Quantas vezes, quantos cursinhos você já pagou e não conseguiu passar. Ficou sempre reprovado ali na matemática. Então, já está provado que não funciona. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E para mostrar para você que o método MPP realmente traz resultados, o cara que estuda pelo método tem resultado, olha o depoimento que eu separei aqui para vocês. Olha que depoimento bacana do nosso aluno Rubens Ferreira, aluno do grupo dos 5%. Olha como o método traz resultado. Vamos lá. Olá, professor Renato e Marcão. Sempre me escondi da matemática. Até querer prestar o concurso da PM São Paulo. Dando uma zapiada no YouTube, achei o canal que mudou a minha vida. Com apenas dois meses de estudo, passei na prova escrita da PM São Paulo. E estou aguardando os demais testes. Por este motivo, muito obrigado por ajudar a mim e tantas pessoas. O método MPP funciona. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Rubens Ferreira. Então, família, está aí. Está provado que realmente o método funciona. E se você é aquele guerreiro ou aquela guerreira que está sofrendo com a matemática da PM Pernambuco e quer realmente destravar, quer realmente desbugar, cara, temos aqui um curso específico que fizemos com muito carinho para vocês. É o nosso curso específico da PM Pernambuco. Já aprovamos vários alunos com esse curso e eu tenho certeza que você será o próximo. Marcão, beleza. Vamos lá. O que vocês estão oferecendo nesse curso? Vamos lá. Olha aqui o que a gente está oferecendo. Estamos oferecendo para você um módulo de matemática básica. Porque sem a base, se você não tiver uma base sólida, não vai rolar, não adianta. Como é que você vai aprender funções se você não sabe equações? Não adianta, não vai rolar. Não vai rolar. A base é tudo. Por isso que nós colocamos um curso de matemática básica para vocês. Depois, você vai ter um módulo completo de matemática para a PM Pernambuco. Você vai ter um suporte ao aluno para tirar suas dúvidas sobre a aula de questões. Isso é muito importante. Você não está sozinho. E aqui são os bônus. Bônus 1, você vai levar um e-book de matemática. Bônus 2, você vai estar levando 10 simulados. E bônus 3, você vai levar mais 6 meses. Totalizando assim, um ano de acesso ilimitado para o seu curso. E eu não preciso nem falar que esse bônus, ele é incalculável. E somando aí, tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.015. Mas hoje, você terá acesso a tudo isso não por R$ 1.015, mas por apenas R$ 12 de R$ 24,31 ou R$ 2,35 à vista. Cara, corre lá, porque esse preço vai mudar. Aí não adianta. Beleza? É um valor promocional, estamos segurando. Olha tudo que você vai levar no curso. Ah, Marcão, ou lá no Tio Zezinho é mais barato. Então, vai lá e estuda com o Tio Zezinho. Beleza? Cara, aprende uma coisa. Não se precifica nada. Não se precifica o trabalho de ninguém. Tá legal? Se é caro ou barato, cara, vai... Né? Está a sua consciência. Né? Olha o que nós estamos oferecendo. Né? Aqui tem um carimbo MPP. Com certeza. Você vem indicado por um amigo. Né? Já aprovamos vários guerreiros e guerreiras aí no Estado. E aqui você vai ter qualidade. Legal? Então, esse é o preço do nosso curso e está com valor promocional. Vai aumentar. Beleza? E para provar para você, né, que o que eu falei é verdade, vou mostrar para você o nosso curso por dentro. Beleza? Vou mostrar para você aqui rapidamente como é que funciona o nosso curso por dentro. Está aqui a plataforma, né? Você comprou o curso. Você vai ter lá um login e senha. Vai entrar lá no seu curso. Aí vai estar lá o curso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Aí você vai clicar em vídeo-aulas. Vai estar tudo aqui organizado para você. Tudo bonitinho para você. O vídeo de introdução ao curso. Você tem que assistir. Né? É importante porque aqui a gente vai explicar, né, como é que funciona o curso. Tá? É importante que você assista. Aí assistir o vídeo de introdução ao curso, você vem para o módulo de matemática básica. Né? Está aqui as aulas do curso de matemática básica. Aí você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui, vai ter a aula, né, para você assistir. Vai ter o resumo da aula, o material, para você baixar. Já está tudo ali bonitinho, sinalizado. E lá no final, abaixo da aula, tem um local para você tirar a sua dúvida. Né? Você vai colocar lá o assunto. Né? Você vai colocar aqui o assunto, né? Por exemplo, a adição. Subtração e subtração. Você vai colocar aqui. E aqui você vai colocar a sua dúvida. Aí vai enviar para a gente. Legal? É muito fácil. Legal? Você não está sozinho. Então, é só você seguir. É bem fácil. Teve dúvida? Você manda por ali para a gente. Legal? Aí aqui vem o curso de matemática, que são as matérias do edital, né? Tudo aqui, né? Olha lá. Funções. Equações. Análise combinatória. Probabilidade. Então, está tudo aqui bonitinho para você arrebentar. Legal? Aí vem os simulados. Colocamos aqui também as aulas do YouTube. E o material de apoio é a apostila. Legal? Aqui tem várias apostilas, vários e-books de matemática comentados para você. Então, esse é o nosso curso. Mostrei o curso aqui por dentro para você. Agora é com você. Legal? Agora é com você. O Júnior está colocando aí o link do curso e o número do WhatsApp dele. Caso você tenha alguma dúvida, pode trocar uma ideia com ele de boa. Beleza? Pode conversar com ele aí de boa, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Legal? Agora vamos lá. Voltando aqui para a nossa aula. Para cima deles. Olha aí. O domínio da função real g de x é... Cara, domínio. Vamos lá. Temos aqui uma fração. Primeiro, eu vou analisar aqui o denominador. O denominador é esse carinha aqui. Raiz quadrada de x menos 1. Como aqui é uma raiz de índice par, sempre que nos deparamos com uma raiz de índice par, O radicando, que é o cara que está aqui dentro, ele não pode ser negativo. Em outras palavras, não existe raiz de índice par com número negativo. No campo dos reais. Então, o que você tem que fazer? Qual é o bisu ali? O cara que está ali dentro, ele não pode ser negativo. Em outras palavras, tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 1 não pode ser negativo. Em outras palavras, tem que ser maior ou igual a zero. Aí, resolvendo aqui essa goiabada, x é maior ou igual a quanto? A 1. Então, quais são os valores de x que satisfazem ali a parte de cima? Os valores de x maiores ou iguais a 1. Só que eu também tenho que analisar a parte de baixo. Que no caso aqui seria o denominador. No denominador, temos uma raiz de índice ímpar. Temos aqui a raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. Então, quando é raiz cúbica, fica mais fácil. Pode ter raiz positiva e pode ter raiz negativa. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é que está na parte de baixo, é que está no denominador. E o denominador, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Então, a única restrição que eu tenho é que o carinha que está aqui dentro agora tem que ser diferente de zero. Legal? Então, x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. x ao quadrado é diferente de 4. x vai ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 4. x vai ser diferente de mais ou menos 2. Legal? Então, esses são os valores de x que satisfazem a parte de baixo. Agora, vamos lá. Montando aqui o nosso conjunto solução. Aí, eu tenho que juntar aqui as duas soluções. Então, qual seria o domínio? x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 e x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Só que, preste atenção aqui com o tio Marcão. Se liga. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Não há necessidade de eu botar esse menos 2 aqui. Por quê? O x já é maior ou igual a 1. Então, se o x é maior ou igual a 1, já está subentendido que não tem o menos 2 ali. Então, não precisa colocar esse menos aqui. Por quê? O x já é maior ou igual a menos 1. Já é maior ou igual a 1. Então, família, a solução ficaria dessa forma. x maior ou igual a 1 e x diferente de 2. Mais 2 é a mesma coisa que 2. Está legal? Não precisa botar ali o mais ou menos 2. Está legal? É só você colocar ali o 2. Beleza? Então, olhando ali as opções, o gabarito seria a letra A. Marca o V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Marca o V da vitória. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Mas não vá embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Sim ou não? Quer ter acesso? Sim ou não? Vou até molhar aqui a palavra. Pô, Marcão, com certeza. Libera aí esse resumo para a gente, pô. Vamos lá. Você é um cara legal. Então, vamos lá, família. Para pegar o resumo da aula, você tem que entrar aí no grupo VIP da PM Pernambuco. Porque daqui a pouco nós vamos colocar esse material lá para você. Beleza? Então, entra aí para o grupo VIP. Ah, Marcão, eu já estou no grupo. Beleza. Se você já está no grupo, não precisa. Agora, a galera que não está, tem que entrar no grupo. E, falando novamente do curso, está aí a oportunidade para você realmente mudar, tirar esse jogo com a matemática da PM Pernambuco. Sabemos que você fica reprovado em matemática. Então, se você quer parar com esse sofrimento, vem com a gente. Pode pular o muro. Ah, Marcão, estudo. Tá. Cara, pula o muro. Vem com a gente, porque a sua aprovação está aqui. Tá legal? A sua aprovação está aqui. O Júnior colocou aí o link, né? O link está aí no chat. E também colocamos aqui na descrição do vídeo. Se você quiser tirar alguma dúvida, adiciona ele aí no WhatsApp. Tá legal? E bate um papinho com ele. Legal? Suas atitudes de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã. Olha a mensagem. A sua atitude de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.